Fala galera, sexta-feira e vamos a mais uma agenda do final de semana. Sexta e sábado na Planet Dance tem os DJs da casa tocando as melhores músicas para a galera e as damas são liberadas até a uma hora. E no sábado no sindicato terá show com a banda Melodia a partir das 22 horas. Sócios e aniversariantes do dia não pagam ingresso. E no Aldeia Pub terá mais um show com a banda Subsônica a partir das 22 horas. E mais, o litrão de polar será vendido a 10 reais a noite toda. É isso aí galera, até a semana que vem com mais uma agenda do final de semana.